Os ovos de chocolate caseiro se tornaram um ótimo negócio para muitas pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Esse ano, mais de 100 milhões de brasileiros devem fazer compras para a Páscoa e muitos preferem produtos artesanais. Tatiana produz ovos de chocolate há quatro anos e desta vez ficou preocupada com a crise provocada pela pandemia. Presentear ou não, dar um chocolate é uma opção financeira nesse momento. O jeito foi se adaptar e fazer alterações no cardápio. Eu mudei a forma de apresentação e o tamanho dos ovos, para poder permitir que as pessoas, apesar da situação financeira que a gente está enfrentando, possam presentear e possam se fazer presentes de alguma forma para aqueles que eles amam. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC mostra que cerca de 102 milhões de brasileiros devem fazer compras para a Páscoa. 57% dos entrevistados disseram que preferem os chocolates industrializados e 40% os produtos caseiros. Sofia era manicure e com a pandemia trocou as unhas pelo mercado de chocolate. No começo, vendia bolos de pote, bombons e pavês. Dei a cara a tapa, literalmente. Comecei a fazer e vi que as encomendas estavam saindo muito bem. Então, na medida que tudo foi acontecendo, eu fui comprando mais material, comprando mais produto. O investimento deu resultado e essa Páscoa promete. As encomendas aumentaram nas últimas semanas e ela passou a oferecer ainda mais opções para os clientes. Eu faço ovos de colher, ovos trufados, que são duas bandas de ovos. Faço mini ovos pequenininhos, coelhinhos de chocolate. E assim, as vendas, que no começo eram apenas para familiares, amigos e conhecidos, se tornaram uma doce e saborosa fonte de renda. Foi um alívio, sabe? Eu acho que foi uma respirada tranquila. Uma coisa que eu gosto de mexer, sabe? Isso para mim já passa por cima de qualquer outra profissão que eu poderia ter.